Quarta-feira, dia 11 de outubro na novela Todas as Flores. Maíra recebe uma exigência de Zoé, que a deixa preocupada. Em seguida, Loé fica chocada com a proposta de Débora. Judite suplica a Maíra que revele a Rafael as ações de Zoé. Rominho intervém a favor de Jéssica, e Débora acaba sendo detida. E para mais vídeos da novela Todas as Flores é só você se inscrever aqui no canal Resumo Online da TV. Aproveite também para curtir e compartilhar este vídeo, e ative o sininho das notificações.